o o que eu sou mulher como assim que eu sou o seu homem de terno como a pp pp calma 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 muita calma pera para e pensa o que a gente é o que a gente é não sei eu não sei quem é peck olha em volta olha em volta a gente tava com boba esponja eu como o mulusco você como boba esponja a gente foi dormir a gente acordou aqui mas qualquer coisa qualquer coisa que de algum sinal do que eu sou mulher mas eu não sei porque a gente tava na mesma cama eu quero saber não quero saber não nem eu nem eu cheguei agora chegar agora também chega cheguei aqui agora eu acho que foi acordar você enfim preio preio a gente é uma casa gigante tipo uma mansão e eu sou um homem bem vestido mike eu devo ser alguma pessoa rica é que ele vem tá ali a gente não sabe o nome ainda moço 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 que que a gente é dessa vez olá vocês estão em outra vida agora no mundo do batman peck é bruce wayne e mike é a mulher maravilha sim às vezes temos como que sim às vezes temos alguns problemas mas enfim dessa batcaverna alfred irá passar o objetivo pra vocês mike moço você tá triste porque eu sou mulher maravilha mike vai pro lado bom eu sou batman olha que lado legal a mulher maravilha eu acho que é mais forte que o batman só que não é mais esperta não e mike vamos pro batcaverna obrigado hein moço com o cara múdico ainda não sei o nome mas não importa o que está fazendo a gente tem uma vida bem legal agora mas vem 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 mano eu acho que vai pra aí tu indo tu indo bom é que é batcaverna seguindo nos desenhos do batman por aqui pra não ter que tocar o piano pra abrir a parte secreta ou sim toca o piano na 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 eita eita abriu funcionou mike vem 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 vamos na batcaverna mike seguinte o alfred vai conversar com a gente e daí a gente vai ter um plano uma missão pra alguma coisa a gente tem que fazer sendo batman e você morar maravilha só que eu não tô com a minha roupa ainda do batman muito menos você né eu também não eu não tô com a minha roupa e morar maravilha deve tá aqui em algum lugar né ó o alfred ali o alfred tá ali ó pera não tem que fazer alguma coisa opa eita vamos conversar que da hora vamos vir pra cá alfred alfred não o alfred não sabe que a gente tá no corpo do bar do bruce ueno e aí alfred beleza e o que você tem pra hoje olá senhor bruce e senhora diana price olha seu nome é diana price diana price rapaz o nome é bonito hein eu não sabia disso hein enfim senhor bruce há incidentes de bandidos atacando um bairro deixa eu ver aqui há incidentes de bandidos atacando um bairro há boato que eles estão amando do coringa então seja rápido então mike mike não diana price diana price diana price alfred tô louco disfarça disfarça perturba é verdade vamos pegar as armaduras mike onde fica as armaduras então vamos lá onde fica onde fica eu não sei aqui deve ser aqui né em algum lugar eu vou ver se vai encontrar uma armadura por aqui em algum lugar tá pera tem um botão falando clique tem um aqui ó ah esse aqui abre a porta a porta já tá aberta vem pra cá mike a nossa armadura deve tá por aqui moço procure em algum outro lugar deixa eu ver se tem alguma coisa aqui deixa eu ver mike a minha roupa eu encontrei tá aqui moço a minha roupa do batman e eu tenho uma outra roupa também do power armor que é aquela roupa que o batman usa pra combater o superman né moço que é aquela roupa mais forte né sim é aquela roupa mais forte que ele usa eu vou guardar galera essas roupas que eu tenho todas aqui e já vou pegar todos os equipamentos do batman mike olha só olha você ficou bonito hein uhuuu você tá forte mas é que tá eu também tô forte olha só galera eu tô forte também enfim vamos usar vamos ver o que eu tenho aqui eu tenho o bat glider que no caso quando eu ativo faz eu ter um azar que faz eu voar também olha só que legal você voa também legal hein né eu posso ativar e eu também tenho o grappling gun que vamos supor galera hum eu quero vim ir pra cá eu simplesmente clico olha e voa mas faz você voar até aí não? ah é você também mas é que tá é mais estiloso então bate mais estiloso é mais legal né enfim mas vamos combater o crime vamos lá pro crime eu respiro debaixo d'água eu tenho resistência a fogo e eu tenho muita força e velocidade é eu também tenho mais ou menos isso então vamos lá galera vamos então salvar o bairro dos inimigos vamos lá ok mike seguinte uma quadra inteira foi evacuada na cidade até porque os bandidos estão nessa quadra inteira ok a polícia não consegue chegar lá perto vários policiais morreram e a gente tem que chegar lá mulher maravilha não mike galera tô louco que batman tá doido hoje né que mulher maravilha enfim vamos lá porque você tá saindo de dia o batman nunca sai de dia tem essa mike realmente o batman sai de dia mas eu não sou batman lembra? ah verdade isso é o pack né então você vê que eles vão mudar os planos mas enfim pack olha só a destruição que os bandidos fizeram ali na frente né então mike pelo jeito eles queriam roubar várias e várias casas juntas tipo um arrastão só que em vez de simplesmente ir casa por casa eles fecharam todo um quarteirão inteiro e atacaram todas as casas alguns moradores reagiram alguns policiais meio que a paisana ou que estavam perto da região tentaram ir lá e alguns deles acabaram morrendo mike tem um grupo da SWAT que tá encurralado que eles falam que a gente tem que chegar lá e tentar ver se eles estão vivos e tentar ajudar eles ok porque eles devem estar eles estão presos ali dentro de uma garagem de uma casa eu não sei qual eles não souberam informar ok então vamos lá vamos lá então ah e uma outra coisa se a gente conseguir é invadir a área limpar bem o terreno a polícia pode dar um reforço pra gente basta a gente chamar eles pelo rádio ok 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 vamos lá mas enfim tem algumas pessoas ali peraí peraí parece que ele tá armado eu vou na frente você tem certeza mike mike tá tirando eu peraí eu tô tentando pegar ele mike cuidado eu vou pegar pega a galera aí vai no soquinho o que que é isso peck barulho esse meu 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 bate-arangue vai mike eu vou no soco vou no soco vou no soco vou no soco galera vou no soco e aí peck limpando sua primeira área droga 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 gente na frente peck entra na casa entra na casa tô tentando pegar pegar o cara vou pegar o cara aqui vai 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 nossa tem um monte de coisa ai mike bom ele se afastou nossa moço caraca peck tem um policial morto aqui tem um cara aqui ta vivo ta morto mike ai droga acho que ta morto pegue cuidado vamos no soco galera não sei se você sabe mas o bate-arangue é forte então no soco a gente funciona vou 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 parece que eu to sem arma galera mas meu punho é forte boa nossa você deu um soco até em mim você é forte mesmo hein perdoa hein vamos ver se eu tenho alguma outra coisa aqui eu tenho vários tipos de bate-arangue aqui galera eu tenho mike ó seguinte ó eu tenho vários tipos de coisa que a gente pode utilizar aqui então eu tenho que ficar esperto pra saber utilizar quais peraí mike o que é isso peck você tocou uma coisa mike caramba tem um cara jogando bomba granadas peraí eu to tentando nossa to tentando pegar eles caramba mike tem um cara que tem granada aqui nossa ah essa aqui é granada então toda essa granada também nossa peguei ele filho não é só ele que tem granada não também tenho boa o batman é forte hein ó galera eu tenho nossa peguei ele por cima peguei ele por cima ok mike ok peguei o cara mike vai lá vai por cima deixa eu subir ai também acertei ele caraca porque esses caras granadas são muito fortes mike mike eu to vindo pela lateral mike lembra do do carro mike o avan da polícia mike ai caramba nossa emina o cara da bomba primeiro vou pegar ele mike 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 nossa ele é muito forte cadê ele ta aqui mike ele ta explodindo pega o cara ele não consegue chegar perto dele moça ganada muito forte boa droga tem mais um aqui na faquinha nossa galera essa ganha é poderosa hein moça é forte mesmo será que o coringa ta aqui também não mike normalmente o coringa sempre bate em retirada quando a coisa aperta mike é o seguinte ó mike esse aqui é van policial mas o coringa sempre bate em retirada quando tem alguma coisa pegando tipo ele ta vendo que vai dar errado ele vai embora né enfim ó mike eu acho que essa é a van que ta encurralada mike vamos tentar com calma porque a gente não pode atingir ahn nossa volta 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 da volta da volta a gente não pode ferir os policiais ok vem cá só vem aqui na parte aqui da casa aqui no telhado é tem muito fogo mike mas eu to aqui to subindo subindo ok mike tem vários capangas ali mike tem um carro da polícia com a galera nossa nossa você vai ficar vem cá aqui eu achei a entrada pra garagem aqui ó vem cá aqui ai tem um cara aqui nossa caraca boa 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 ele fez a entrada ó só por aqui você fez a entrada mesmo hein boa vamos entrar aqui moço caraca ai droga mike que vida sua arte ta morta mike seguinte mike entra no carro chama reforços pelo rádio fora que eles já podem invadir pelo lado que a gente veio e fora que a galera aqui da sua arte não conseguiu sobreviver moço ok atenção policiais podem invadir pode invadir tudo limpia a entrada ok mike agora vamos fazer o seguinte pra gente invadir tem muita galera na frente vamos esperar os policiais chegarem pra chamar a atenção dos bandidos a gente surpreendê-los pra lateral pode ser ok pode ser bora mike eles chegaram mike eles chegaram bora 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 vamo lá vamo lá to tirando estão tirando vai 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 ai vou tracar conta com o hypotheses e aqui vou embora eu vou invadir aqui porque o mapa acho que não dá para lá você vai ter muito dele um Mike mas que é muito bandido mas que é muito bandido por número quadrado mas é mesmo é mesmo é policial ajuda a gente com o flech pret to trouver para a área Nossa, os policiais estão... Onde os policiais estão? Ah, tô aqui, tô aqui, tá todo mundo aqui Boa, vamo, galera Atira, atira, atira Vai, 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 vai Vai, Mike Eu vou tacar fogo neles, Mike Tacar fogo neles Boa, 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 boa Vai, vai, agora vai dar uma força O fogo vai ajudar Nossa, Mike Mike, eu tô com o Sloan Acho que é um dos meus Sloan Cuidado, cuidado É o Fortão, o Fortão Fortão? Ai, droga, droga, Mike Tem cara aqui, tem cara aqui Nessa casa Mike, vai com calma, vai com calma, Mike Vamos liberando a área, Mike O Coringa tá lá na frente, Mike Eu vi o Coringa, ele não foi embora, Mike Peraí, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Deixa eu ver se tem uma coisa aqui Boa, boa Ok, Mike, as casas estão pegando fogo Mas acho que o fogo não vai espalhar, Mike Peraí, aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Tem um cara aqui, tem um cara aqui Ai Boa, boa Vem cá nesse fogo aqui Vem cá Peraí O que, moço? Vem cá Deixa eu apagar o fogo por você Vai, vai, vai Olha aqui Ai, o fogo no teto que tava me tacando fogo Olha aqui, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar Olha aqui, deixa eu apagar Tem um menininho Meu dos menininhos, tudo bem? Me salvem, por favor Mike, Mike, seguinte Chama um grupo policial pra vir pra cá, Mike Chama um grupo policial pra vir pra cá Vocês aqui na casa, aqui na casa bege Tem um menininho aqui Vem cá mais rápido possível Vai, vai, vai Vem continuar, Mike Ok, a menininha tá salva Importante é isso, caramba, Mike Ah, Mike, olha quem tá ali Droga, droga É o Coringa Nossa Mike, vamos pra cima dele, vamos pra cima dele, Mike Vamos lá, vamos lá Caraca, peguei ele uma forte Caraca, ele é forte mesmo Mike, vai, vai Ele tá morrendo, galera Vou subir lá em cima e cai em cima dele Tô fazendo, tô fazendo cair raio nele Mas você não tá dando muito dano nele, não Nossa Nossa, Mike Caraca, vamos, Mike Vai, 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 vai Bora, Mike, bora Vai, gente Tô no suco, Mike Ah, a gente tem que pegar o Coringa Vamos lá Ai, quase voltando nele, Peck Vai, 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 Mike Eu tenho uma bomba Será que eu taca a bomba? Eu vou destruir essa casa Eu não posso, eu não posso Eu vou destruir a casa Eu vou destruir a casa, Mike Vai, vai, pega ele Foi recuado, foi recuado Taca a bomba, taca a bomba Ai, droga Bomba Nossa Caramba Cadê ele? Ele tá voando ali, Mike Ele tá voando ali Isso é bom, ele caiu aqui Morreu Peck Nossa Caraca O cara foi alto, hein Ele voou muito alto, galera Mas enfim Derrotamos o Coringa, moço Vamos voltar Pra Pra polícia Avisar que tá tudo tranquilo E ir embora, né, moço Vamos lá Peraí O quê? Que barulho foi esse, Peck? O que foi isso? Mike Peck Quem que é esse cara? É o Clark, Peck O super-homem E o que que tem? Isso é bom Não é bom? Ele veio Mike, Mike Isso não é muito bom Mike, Mike Mike, Mike Peraí, eu tenho solução Mike A roupa, a roupa Preciso botar roupa Preciso botar roupa Mas tá possível Mike Enrola ele aí Mike Enrola ele aí Mike O super-homem é inimigo do Batman Não é certo isso? Nossa, galera Olha a minha roupa agora Olha a minha roupa agora, Mike Vamos partir pra cima do super-homem, Mike Nossa Vai, vai Nossa, ele dá um soco muito forte Vai, vai, vai Vai no soco, Mike Mike, o Batman e o Superman são inimigos de um determinado momento na história, não é? Da DC, não é? Sim, eles são inimigos Então é isso que tá acontecendo agora O Batman não concorda com a existência dele, meu Deus Vai, 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 vai Vai, bora Bora, bora o Batman e o Superman, Mike Vamos, vamos, vamos Mais uma vez consegue, hein Bum Bum Nossa Caraca Caramba, eu acho que ele Droga, ele voltou Ele voltou Peck, Peck Melhor não, Peck Isso aqui cê está, gente A gente não consegue derrotar ele de maneira alguma Eu acho que a gente pode deixar isso, Mike Só isso aí, isso é Keptonita Eu acho que É, então A gente não tem Keptonita Mas sabe o que a gente pode fazer? A gente pode bater e tirar Até porque a gente nem é o Bruce Wayne Você nem é a Dianne Price Se não me engano A gente é o Peck E você é o Mike, né? Enfim, galera Vamos encontrar uma cama pra dormir E quando acordar, a gente vai acordar em outra vida Deu um fora aqui porque O Superman pensou que derrotou ele Mas ele voltou na velocidade Enfim Que nem eu acreditei, né? Mas de qualquer maneira, galera Se vocês gostam da série Mudando de Vidas É... Mudando de Vida Deixem o favorito no vídeo Lembrando que você pode acessar a descrição do vídeo Pra ver playlist E ver mais mudanças de vida E você pode dar recomendações de vidas Que a gente pode entrar aí e conhecer, né moço? Isso mesmo, galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu bala like E até mais Falou, tchau Tchau